Olá, Fabrício Venancio aqui. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao terceiro vídeo da nossa série Os Segredos da Mente Milionária, onde a gente está fazendo um estudo profundo desse livro. Esse é o segundo vídeo da parte 2, que é a parte dos arquivos de riqueza, ou seja, como que pensam essas pessoas, as pessoas que têm muito dinheiro, como é que elas pensam, a diferença da forma delas pensar para pessoas que têm pouco dinheiro. É isso que a gente está conversando nessa segunda parte aqui da série e hoje o arquivo 2. Indo direto ao ponto, o arquivo 2 diz o seguinte As pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. As pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder. Logo que no início ele faz uma pergunta que ajuda bem a gente a entender isso. Se você fosse disputar uma partida de um esporte qualquer usando uma tática estreitamente defensiva, quais seriam as suas chances de vencer? Muita gente concordaria que pouco ou nenhuma. No entanto, é assim que a maioria das pessoas joga o jogo do dinheiro. A sua principal preocupação é a sobrevivência e a segurança, e não a conquista de riqueza e abundância. Então, essa parte, logo essa parte inicial aqui já me chama muita atenção, e esse exemplo aqui é excelente de um esporte, vamos colocar aqui no Brasil, um esporte mais popular é o futebol Mesmo para quem não entende muito bem do futebol, sabe que se um time, a preocupação dele é estritamente defensiva, ou seja, ele joga para não perder, na maioria das vezes ele perde aí, por exemplo, que os times que vêm da segunda divisão do campeonato para a primeira divisão, normalmente a maior preocupação deles é em não perder. Ele não quer tomar gol de jeito nenhum, então ele tem uma postura estritamente defensiva. Mas o que na maioria das vezes acontece é que esses times que lutam para não perder, acabam perdendo. E aí, um exemplo que eu dou aqui, aí a pessoa precisa estar ligada um pouco assim no meio do futebol, mas mesmo se você não tiver, eu acredito que você vai entender, no campeonato inglês, se não me engano, no ano de 2016, se não me engano, tinha um time que chamava Leicester, e esse time era um time estritamente pequeno, muito pequeno, ele saiu da terceira divisão, depois foi para a segunda divisão, e aí estava disputando a primeira divisão, enfim, por pouco tempo. Se a gente for colocar aqui no Brasil, é como se fosse, por exemplo, um América Mineiro, eu sou aqui de Minas, então vou falar, o América Mineiro, é um time pequeno, é um time que, você fala, poxa, não tem a menor possibilidade desse time vencer esse campeonato. E o Leicester foi campeão inglês, que é a liga mais difícil do mundo, é considerada no futebol a liga mais difícil do mundo. E aí, o que foi a diferença? E aí, vendo uma entrevista do técnico deles, os caras falaram, poxa, como é que você conseguiu isso, né? Ele falou, o meu maior desafio foi colocar na cabeça deles que eles tinham que jogar para ganhar e que era possível ganhar. Então, isso mostra claramente isso que ele está dizendo aqui. Quando você entra para ganhar, a sua chance de ganhar aumenta, né? Parece óbvio, mas a maioria das pessoas, infelizmente, entram, como ele falou aqui no campo do dinheiro, a preocupação é sobreviver, né? Como que eu não perco o dinheiro aqui, né? Eu até, geralmente, digo o seguinte, se as pessoas tivessem a mesma, vamos dizer assim, a mesma disposição que elas têm para economizar, elas tivessem para ganhar dinheiro, a vida delas, na maioria das vezes, seria muito diferente, né? Porque, sei lá, vai lá no supermercado e fica lá uma hora procurando um leite que é o mais baratinho, um sabonete que é o mais barato, não sei o que, e chega lá no final, ela economizou cinco reais, nossa, foi a coisa mais esplêndida, mas se aquela uma hora que ficou ali, né? Se fosse, se investisse aquela uma hora, por exemplo, para ler parte de um livro como esse aqui, seria muito melhor, né? Então, essa é uma enorme diferença. Tem um parágrafo aqui, eu vou ler ele na íntegra, diz assim, olha, a meta das pessoas verdadeiramente ricas é ter grande fortuna e abundância, não apenas algum dinheiro, mas muito dinheiro. E qual é o objetivo das pessoas de mentalidade pobre? Ter dinheiro suficiente para pagar as contas em dia já seria um milagre. Deixe-me falar uma vez mais sobre o poder da intenção. Se o que você pretende é possuir apenas o bastante para cobrir as despesas, é exatamente isso o que conseguirá. Nenhum centavo a mais. Se esse é o seu jogo, se o seu jogo é, ah, eu quero o suficiente aqui para pagar as contas e tá bom, você tá jogando para não perder. E quando você joga para não perder, pegando o exemplo aqui que a gente tá falando, a chance de você perder é muito grande. Então, qual que tem que ser a mudança? Jogar para ganhar. Em vez de, ah, eu vou trabalhar aqui para pagar minhas continhas? Não, eu vou trabalhar para gerar abundância. E aqui sobre isso, ele fala que tem três níveis de situação financeira. O nível 1 é a pessoa que tá quebrado, que tá quebrado mesmo, enfim, não precisa muito explicar o que é uma pessoa quebrada. O segundo nível é a pessoa que tem conforto, né? Ou seja, essa pessoa consegue pagar as contas em dia, ela consegue ir num restaurante legal, ela consegue fazer uma viagem de vez em quando. Essa é uma pessoa que leva uma vida confortável. E existe o terceiro nível, que é o nível realmente da riqueza, da abundância. E aí, o que que normalmente acontece? Boa parte das pessoas querem um nível do conforto, né? Ah, eu quero chegar num nível do conforto. Só que tem uma uma frase aqui que ele usa e que eu já vi essa frase antes, né? Em outros livros, mas isso é assim, é realmente assim que acontece. A frase é assim, olha, se você atirar, aqui tá escrito, da forma que tá escrito aqui, eu acredito que tá errado, que eu já vi ela de outra forma. Se você atirar nas estrelas, atingirá pelo menos a lua. É o contrário, né? Se você atirar na lua, atingirá pelo menos as estrelas, né? Então, o que que isso quer dizer? Se você tem o objetivo de ter conforto, então, vamos dizer assim, a sua lua é ter o conforto, né? E você, a sua batalha com relação a isso, você, se você não conseguir o conforto, você vai estar ali nas estrelas, que é a dificuldade, né? As suas estrelas vai ser dificuldade. Se, por outro lado, a sua lua for abundância, enquanto você tá ali, você não alcançou a abundância, pode ser que as suas estrelas sejam o conforto, entende? Então, você ainda não tá naquele nível, então, você ainda não chegou no nível lá da abundância extrema, vamos dizer assim, mas você já tá nas estrelas ali com, sem dívidas, sem nada, podendo fazer coisas básicas assim, né? Não tendo que ficar, enfim, economizando dinheiro em tudo que você for fazer. Então, esse princípio é muito importante, atire na lua e você atingirá pelo menos as estrelas. E o que quer dizer isso? É ter metas altas mesmo, em absolutamente tudo, mesmo que você não saiba como chegar naquilo, tá? Se você já acompanha aqui o canal, você sabe, eu particularmente faço isso aqui no canal, eu já falei N vezes, meu objetivo aqui é impactar milhões e milhões de pessoas, tanto aqui com o canal e de outras formas, não sei como, o como eu não sei, mas a minha meta é alcançar milhões de pessoas com esse tipo de conhecimento aqui. Enquanto eu não alcanço milhões, eu alcanço dezenas de milhares, entende? Então, o seu objetivo deve ser mirar a lua. E agora, vem aqui a parte da declaração, né? Que é a forma que ele usa pra inserir, como que você insere essa ideia na sua mente, né? Então, a declaração que ele usa aqui é, a minha meta é ficar milionário e ainda mais. Eu tenho uma mente milionária, milionária, né? Então, repetindo isso constantemente, a sua mente vai aceitar aqui essa e a sua meta. E além da declaração, ele coloca aqui duas ações, duas ações bem importantes. A primeira é a seguinte, olha, liste por escrito dois objetivos financeiros que demonstrem a sua intenção de criar abundância e não mediocridade ou pobreza. Relacione metas do tipo jogar pra ganhar em termos de rendimento anual e em termos de patrimônio líquido. Torna essas metas possíveis dentro de um prazo realista. Mas lembre-se também de atirar nas estrelas ou atirar na lua, né? Aqui tá atirar nas estrelas, mas tenho certeza que o correto é atirar na lua. Então, o que é essa ação que ele tá dizendo aqui? Qual rendimento anual que você deseja ter? Então, sei lá, vamos colocar aqui, né? A gente tá no ano de 2018. Chegar no final do ano de 2019, qual rendimento que você quer ter tido nesse ano de 2019? Aqui também com relação a patrimônio líquido, né? Se você não sabe o que é patrimônio líquido, você pode pesquisar aí. Mas patrimônio líquido é tudo aquilo que você tem, né? Tanto o dinheiro no banco, casa, carro, enfim. O patrimônio que você tem descontando alguma dívida que você tiver, né? Qual que é esse valor? Quanto você quer ter de patrimônio líquido, por exemplo, em um ano ou dois anos? Então, essa é a primeira ação que ele fala aqui. Liste isso e coloque uma meta na lua, tá? É óbvio que ele falou que realista, mas na lua. O que que seria não realista, né? Ah, eu quero no ano que vem ter um bilhão. Não é realista. Não é realista. Ele já passou da lua e foi, enfim, pra qualquer outro estrela, ou planeta, ou universo aí, né? Então, coloque algo realista, mas algo que mire a lua. E a segunda ação aqui é fantástica, olha. Vá a um restaurante sofisticado e peça um prato caro, sem perguntar quanto custa. Se a grana estiver curta, é aceitável dividir. Ele colocou a observação aqui. Frango não vale, né? Ele, mais pra frente, vai falar mais sobre frango aqui. Não que não vale, mas porque normalmente o frango, né? Não é... Normalmente o frango é dos pratos mais baratos, né? Que o restaurante tem. Então, qual que é a intenção aqui? É subir o nível. É subir o nível. Ir num restaurante sofisticado e pedir um prato sem perguntar o preço. Aí a gente vai falar aqui, né? De lei da atração, de poder do subconsciente, assuntos que a gente conversa aqui no canal. Você está emitindo o sinal que você tem. Sempre que você emite um sinal que você tem, vem mais. Tem, vem mais. Isso aqui você vai precisar de um pouco de coragem, talvez, pra fazer isso, né? Dependendo da situação financeira que você tiver. Mas... E aqui, é claro que é uma sugestão, né? Ir num restaurante, pedir um prato e tal. Eu... Como que eu já fiz isso, né? Eu já fiz isso indo no spa, né? Indo com a minha esposa no spa. A gente estava celebrando mais um ano de casamento, então a gente foi pra um spa e nem passamos do dia, né? Eu fui lá e paguei uma... Uma sessão de massagem pra ela, né? Mas, cara, só tá naquele ambiente ali e já traz, enfim, um sentimento de prosperidade muito forte. Beleza? Então, faça aí essas ações, que as ações, junto com a declaração ou, né? A forma de reprogramação que você quiser usar, vai instalar esse arquivo na sua mente. Beleza? Era isso. Forte abraço e até o próximo vídeo da série.